A leptospirose é uma doença infecciosa transmitida ao homem pela urina de roedores, principalmente em ocasiões de enchente. A doença é causada por bactéria chamada leptospira, presente na urina de ratos e outros animais. Recentemente a Secretaria de Saúde do município aqui de Rolim de Moura informou em uma nota que teve dois casos de leptospirose aqui no município. Viemos até a clínica da mulher para falar com a enfermeira Janaína que vai dar mais detalhes sobre o assunto. Nós tivemos um caso confirmado e um outro caso que era indeterminado. Nós fechamos já a investigação e nós descartamos o caso. Então, confirmado em 2019, nós temos apenas um caso e o outro que foi descartado após a conclusão da investigação. Nós estamos fazendo essa campanha de conscientização da população para que ela não acumule coisas porque é uma doença séria. Graças a Deus o nosso paciente que teve está bem, mas que essa doença leptospirose pode levar a óbito. Então, a pessoa precisa higienizar as latinhas, evitar acumular coisas em casas, deixando entulhos, resto de coisas no ambiente para que não prolifere os roedores. Janaína, os ratos que transmitem, a gente sabe que é da urina deles, todos têm essa doença ou alguns que estão infectados? Não, nem todos estão infectados com leptospira, que é o causador da doença, mas o rato, ele é um animal muito nocivo, é considerado uma praga urbana. Então, tem que ter esse controle desses roedores. Então, o que a gente precisa é fazer a prevenção, evitar deixar o lixo exposto. Tem pessoas que guardam resto de lixo para fazer lavagem, essas coisas têm que ser muito bem tampadas. O rato, ele se alimenta de qualquer coisa. Então, a gente precisa evitar que tenha abrigo para ele e alimento para ele também. Nós estamos organizando a vigilância epidemiológica junto com as zoonoses, uma capacitação com os agentes de saúde, com a equipe da atenção básica, em relação a essa orientação que é necessária fazer em domicílio para a população, para que ela tenha um controle do vetor, no caso do rato, não é? E também a população, se sentir alguma dor, febre, vômito, que é bem semelhante a outros tipos de doença, procure um médico para que ele possa ser diagnosticado. Mas a leptospirose não é tão comum, mas pode acontecer, por isso, cuidado, então, com a paliferação de roedores. Existe um exame que é a sorologia, que ela fecha o diagnóstico da leptospirose e, fora isso, o médico, ele é o profissional capacitado para diagnóstico da leptospirose pela clínica, pelos sintomas do paciente. As pessoas aqui costumam ter quartinhos que elas guardam, fazem depósitos, e, ali, aquele quartinho não tem iluminação, não tem exposição ao sol, não é higienizado com água sanitária, com um pouco colorido, então, a pessoa pode ir limpar ou varrer alguma coisa, colocar a mão na boca, ter feridas, e aí acontece a contaminação. Também é importante a higienização dos alimentos, de latinhas, porque ela pode sobreviver durante semanas, aí a pessoa se contaminar. Como que faz essa higienização? Qual produto pode usar para combater esse vírus? Então, essa bactéria, no caso, o alimento ou a latinha precisa ser higienizado, colocado hipoclorito, para que depois possa ter o consumo.